Gente, tudo bom com vocês? Então, hoje, gente, eu vou fazer um vídeo assim que eu gosto muito, muito, muito de gravar que é dando diquinhas e truques pra vocês. Dessa vez eu vou dar diquinhas pra uma rede social, gente, que eu tô usando muito, muito, muito e como vocês já sabem, eu já fiz de snap também que eu tava usando muito e agora, né, no momento eu tô usando mais um instagram então eu vou passar as diquinhas que eu sei aqui pra vocês e espero muito que vocês gostem do vídeo. E aproveitando esse tema, né, gente, me sigam lá no instagram que é Giovana Oliveira, underline, underline, tá? Então, me acompanhem lá, que eu lá posto muitas fotos, posto stories então, assim, vocês vão me conhecer um pouquinho a mais, sabe? E também a gente pode conversar lá pelo direct, que eu sempre respondo todo mundo e isso aí, gente, vamos para o vídeo. Gente, tô a primeira diquinha, né, relacionada ao story, gente que eu sempre, sempre, sempre tô postando, né, textinha, assim, ó, avisando alguma coisa então, como trocar, né, a corzinha que fica embaixo, assim, que normalmente a gente tira uma foto preta pra poder escrever em cima, né, gente não precisa ficar pintando, tipo, duas horas, assim, não gente, assim, você vai tirar uma foto normal, uma foto preta e daí você faz um risquinho com a cor que você quiser e daí você clica em cima, gente colore a tela inteira, então é muito mais fácil Então, a segunda diquinha de como fazer o famoso pin, né, que muitos youtubers usam e vocês provavelmente não sabem o que é isso então, ó, vou mostrar aqui pra vocês O pin, gente, é quando a gente vai fixar um emoji e ele fica somente no lugar que a gente fixou então, eu vou ensinar vocês a fazer isso Instagramers da vida então, aprendam aí Gente, isso aqui eu vou explicar falando porque ele é meio difícil, né, é um pouco mais complicadinho então é assim, gente Ah, então primeiro vocês vão gravar o vídeo, né então, você faz, tipo, o vídeo normal do que você quiser Então, você faz E daí, vocês vão colocar no negócio de escrever e vai escolher o emoji normal Então, eu vou pegar o meu manequim de neve E daí você vai concluir Aumenta um pouquinho ele e segura em cima Olha, aí vai aparecer aqui fixar e cancelar E daí você vai levar aqui pra onde você quer Então, eu quero deixar ele bem aqui E daí, vocês fixam E pronto, gente Olha Gente, essa próxima dica também é muito legal Então, assim, vai Por exemplo Alguém te marcou numa foto E vai, todo mundo que entrar no seu perfil vai poder ver essa foto E vai, você não gostou dela Então, vai, por exemplo Essa foto As minhas amigas me marcaram Eu gostei? Mais ou menos Mas está tudo bem Então, gente, olha Você vai clicar na foto E daí vai aparecer o seu nome E daí você segura em cima do seu nome E vai aparecer aqui Ocultar Do meu perfil E pronto, gente Está ocultada do seu perfil Não vai, tipo, desaparecer do perfil da pessoa Mas do seu vai E isso já ajuda muito Então, é isso Gente, então a próxima dica também é relacionada ao Stories, né, gente Porque eu sou a louca dos Stories Então, assim, gente Agora eu vou ensinar vocês A como deixar a letrinha, assim, coloridinha Tipo Não sei se está dando para ver Mas aqui está rosa E aqui está verde Então, gente É muito fácil fazer isso Então, eu vou ensinar vocês Gente, é só você vai Coloca aqui Onde você está escrevendo E daí você pressiona por cima E vai ter, assim, selecionar E daí você escolhe A cor que você quer E escolhe Vai escolhendo E pode ir mudando Então, olha Acho que é muito legal, gente Só uma próxima diquinha, né Quando a gente pesquisa alguma coisa Assim, a gente não quer que as outras pessoas vejam Ou alguém, né Também A pessoa vale Então, assim, gente Tem como excluir a pesquisa, né Tem gente que talvez não sabia Mas, enfim, é, gente É só seguir nossas configurações Muito fácil Desce tudo E vai ter que limpar Histórico de pesquisa E vocês põem sim Tenho certeza E pronto A gente está Tudo bem Gente, então Essas foram umas diquinhas Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, gente Clique em gostei Escreva aqui no canal E antes de finalizar esse vídeo Eu quero muito dizer pra vocês Muito, muito, muito Obrigada Pelo que eu tenho também inscritos E pouquinho aí Já está com uns 300 a mais Então, assim, gente Muito, muito obrigada mesmo Estou muito feliz E agora é rumo a 100k, né, gente Acho que esse ano Até o final Pelo menos a gente consegue Então é isso aí, gente Divulguem pra seus amigos Pra sua família Pra todo mundo Pra todo mundo se inscrever Pra chegar aos 100 mil É isso aí Um beijo E até o próximo vídeo